Fala galera, vitroide na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo mais um vídeo pra vocês de Standoff 2 Aqui no canal, então se você gosta de Standoff 2 Ford Assault e Modern Strike Online Deixa seu like, porque são vídeos de Standoff 2 todo dia 1h da tarde, Ford Assault 4h da tarde Modern Strike Online 7h da noite Aqui no canal, e vamos aqui de bandido Vamos de tanto faz aqui, porque o que importa realmente É... o que importa realmente é matar Calma, 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 deixa vir os caras aqui Esse mapa aqui não, esse mapa eu sou horrível Eu não consigo nem me identificar nesse mapa aqui Aqui matamos um, matamos outro, matamos outro Matamos um, matamos um, matamos um Vamos tentar correr mais do que o Zenbolt Vamos tentar correr mais do que o Zenbolt hoje Nossa, tomei uma facada, na moral que eu tomei faca A facada, esse mapa aqui é muito ruim de jogar, velho Principalmente esse modo de jogo, que eu não gosto de jogar esse modo de jogo Especificamente nesse mapa Aqui, calma, calma Olha o cara Olha o cara, tem um cara aqui Essa parede que dá pra varar aqui em cima Não sei se vocês sabem, mas O cara não tá aqui, o cara não tá aqui Para, para, para de... Dança, dança, dança Dança, dança, dança Já cheguei numa partida que o cara já tá com 11 Já então já tá perdido essa partida aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos ver o que a gente consegue fazer assim Só nos sprays, eu vou jogar essa aqui só na zoeira Essa aqui só pro comecinho, o cara já tá com 11 Impossível a gente chegar em 11, sim, chegar no finalzinho Não sei por que que eles botam pra você chegar assim Então eu vou jogar só assim, ó Sem parar, sem parar Vou jogar tudo sem parar Pula, pula aqui, ó Vou jogar tudo sem parar Tudo sem parar, só na loucura Só na loucura Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Vai que a gente ganha Vai que a gente ganha Você na loucura Sem parar Vamos fazer um desafio aqui agora Vou jogar assim, sem parar Só andando, só no movimento Morri, morri, morri Passei agora que eu passei da primeira arma, véi Vou jogar assim, ó Sem parar, só em movimento Só em movimento Aí também uma na fuça Tem uma mais snipada Calma, calma, calma Vamos ver se a gente já pensou Se a gente consegue ganhar do cara ainda É aquele ali, ó Esse ali é o que a gente tem que matar E não pode morrer pra ele Cadê o snap, cadê o snap Cadê o snap, cadê o snap Sem parar, sem parar, sem parar Sem parar, só correndo Correndo direto Sem parar, assim, 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 ó Cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara É impossível matar alguém assim Eu acho impossível ganhar de alguém assim Deixa eu matar só esse cara aqui Não parei, não parei Continue andando Nem que seja de cara contra a parede Mas continue andando Continue andando Matei, 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 matei Continue andando, continue andando Sem parar E só em movimento Ah, mas acabou Foi legalzinho, foi legalzinho Conseguimos fazer umas 10 ou 12 kills Não, mentira, tá bem, né? 11! Caralho! Conseguimos fazer 11 kills A gente chegou no finalzinho Mas não, a próxima agora A próxima vai estar valendo Eu vou continuar o mesmo desafio Sem parar Direto Em movimentação direta Não importa qual seja o mapa Vamos fazer em movimentação direto Sem parar Ainda consegui um luck Ainda consegui mais 20 moedinhas Gratuito O outro subiu de nível Ele pegou 50 Calma, um mapa bom pra gente fazer Vamos botar nesse aqui de novo Vai que todo mundo vai nesse Porque sem parar Isso aqui é confusão Louco Tiro pra tudo quanto é lado Vai nos ajudar bastante Bota aí, tio Bota aí, bota aí Bota aí Enquanto isso Página no Facebook Grupo no Facebook Instagram Todas as outras redes sociais Estão aí embaixo Na descrição Conecte later Calma, calma Que a gente já volta aqui Já já pra vocês Conectado de volta ao game Voltamos E olha cara Foi difícil Passar essa partida Demorou Vai dar uma base Uns 5 minutos Eu vou continuar Com o mesmo desafio Diretamente em movimento Aqui sem parar Nossa senhora Filho da puta Filho da puta Toma, toma, toma Vamos ver como é que a gente vira Sem parar Por quê? Por qual vai ser o desafio Disso aqui Você deve estar se perguntando Por que é impossível Você acertar muito tiro Sem parar Quando você está andando As balas saem muito abertas Que nem assim A distância Assim Eu acertei Assistindo no cara Ele não sei como Matei um Já passei de arma Já passei de arma Eu quero que já passei Eu quero que já passei Eu quero que já matei Dois Dois seguidas Assim a gente gosta Dois seguidas Assim a gente gosta Cadê Vou pegar aqui Com a gente Isso aqui Toma, toma, toma Toma Já pega uma pistoleta Aqui Já vem aqui Já mata como Nossa pistoleta Vai ser impossível matar alguém Eu acho em movimento Pistoleta em movimento Não significa muita coisa boa Não Calma, calma Deixa eu vir por aqui Vai que a gente mata 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 Aqui Vai que a gente mata Aqui A gente já ficou me esperando Já ficou me esperando Já está de M16 Nossa senhora Nossa senhora Você quer que a mira Virada para baixo Então calma, calma Tem que ficar de olho No minimapo No minimapo Vai ser meu auxílio Vamos matar alguém Você tem que pegar Só negumiado Tem que pegar Só negumiado A gente ainda está na frente A gente é o que mais matou Fazendo esse desafio Jogando tudo errado Que esse aqui Literalmente é o jeito Mais errado Que você tem de se jogar Um FPS Principalmente nesse estilo Em movimento Que é uma calma Nossa, tomei só uma na fossa Tipo um tapa Tipo um tapa Já tem um cara Que me passou aqui Matei um Matei um Pronto, pronto, pronto Daqui É porque eu tenho que ir de frente Com o cara mesmo Você pode ver que de frente As balas não vai ser tão certo Me travou Aqui, me travou Estava andando Estava andando Ele que me travou Eu ainda estava andando O cara que me segurou Vocês podem ver Que uma analógica Está segurada O botão para frente Esse daqui A gente não tira O botão para frente Só para virar curva Só para virar curva Ainda assim Porque eu não posso O cara que eu tenho que matar A droga Esse daqui O cara que eu tenho que matar Que me dava mais ponto M16 A skinzinha que eu ganhei Da M16 Filho da puta Quando eu ia matar O cara que me dava mais ponto O cara me matou O cara me matou O cara me vira aqui O cara que ele está tirando Não sei Olha, matar de M16 Vai ser foda Matar de M16 Vai ser o desafio Vai ser o desafio Vai ser o desafio Matar de M16 Porque M16 Já tem tiro aberto Ainda em movimento Correndo Nossa senhora Caralho Que tiro de M4 Foi esse tio Que tiro de M4 Foi esse fiado Nossa senhora Matamos 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 A 1 ainda Matamos O cara me pegou O cara me pegou Meu botão de pular Eu botei ali Porque esse jogo Como eu não pula Eu escondi meu botão De pular quase Meu botão de pular Está muito para baixo Não tem que matar o cara Matei 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 Me pegou Me pegou varado Me pegou varado Ainda Calma Deixa eu vir aqui Pelo canto Eu já tenho que vir Caminho um pouco alta De M16 Para tentar dar os headshots Diretão Porque não tem muita chance Na M16 O headshot Matei 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 12, 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 12 em movimento, 12 em movimento Agora assim que virou desafio Agora assim que virou desafio 12 em movimento Eu quero aqui Nossa, também Só uma, só uma Me atravessei no meio do cara Tem um que já chegou aqui a 5 Tem um que já chegou a 5 Vai ser muito impossível Ganhar esse modo de jogo Desculpa se eu falar isso para você Mas vai ser muito impossível Olha só isso aí, velho Olha como é que está sendo o tiro Conseguindo passar de arma Ainda não Nossa, sorte Nossa, movimento e sniper Esqueci que ia ter sniper também Esqueci que ia ter sniper Eu vou andar mirado Vou andar mirado mesmo Se foda Vamos andar mirado Vamos ver se a gente consegue Matar alguém andando mirado Nossa senhora Tomei uma só na força O cara está me esperando já ali Desculpa, mas sniper Acho que não vai dar não Matei, matei, matei Matei um ainda Matei um ainda Matei um ainda Matei um ainda Matei um aqui Matei um na técnica Matei um na técnica Senti a pressão aqui do Titi O HDS Olha a técnica matando Eu vou ter que matar mesmo Que eu na técnica Errei Errei, errei Vou ter que matar na técnica E na sorte ao mesmo tempo Desgraça Agora que eu fico travado aqui Apesar que não vai ser só eu Deixa eu tentar andar mirado assim Ver se eu consigo matar alguém Andando mirado assim Matei, matei, matei O problema é ver se eu só saí Dessa arma aqui Matei O cara não saiu O cara não saiu do spawn No spawn, velho Caralho, seis anos de spawn Seis anos de spawn Mentira que você tira Não pegando esse cara ali Nossa, eu fiquei quase pegando A perna dele Calma, calma, calma Nossa senhora O cara já me passou O cara já tá em set Nunca mais eu saio da snap Só por causa dessa porcaria aqui Até concentrei Até concentrei Vamos tentar aqui só no scope mesmo Cadê, 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 cadê Essa senhora me meteu um tiro de doze Olha esses tantos caras que conseguem me matar de doze Só porque eu tô em movimento Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Não tiro que você não pegou esse cara Aí pegou, pegou, conseguiu me passar Nossa, foi pra desertiga Aleluia, aleluia Uma arma de frente Só que uma arma meio ruim também De se jogar assim em movimento Matamos, matamos Só que a gente tira na cabeça também É dead, é dead É one hit, one hit, one shot Foi, foi, foi Consegui me passar Consegui me passar, tio Consegui me passar Respeita não Respeita minha história O que tem a ver isso com o desafio Nossa senhora Que cagada que esse cara deu também Que se tira de snap em mim Já passamos na frente de novo Já passamos na frente de novo Segura a nós que a gente tá virando Player de competitivo Eu tô virando Eu tô treinando aqui Pra mim ser competitivo Você tá sacando aqui Como é que é virar player de competitivo Consegui dar hack Matinho, matinho, matinho A K-12, A-12, A-12 Eu ia falar que era M-16 Que eu só via mirinha Essas armas aqui Que são de mirinha Que são as mais foda Eu não parei Continue andando Nem que seja pra dentro do cara Mas eu continue andando Recarrega Que bala Que vai ser o que eu mais vou necessitar Bala Que vai ser o que eu mais vou necessitar Eu vou ter que ficar dando Os mini spray Os mini spray Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra cá Nossa senhora Eu vou sair de S-12 nunca? Me agachei sem querer Me agachei sem querer Droga Me agachei sem querer Eu andei devagar Levanta, levanta, levanta Porra, não vou sair não? O cara já me alcançou O cara também Ele tá com 9 Porra, porra Todo mundo tá chegando a 9 Eu não vou sair daqui não? Por que eu não tô saindo 9? Por que eu não tô saindo 9? Eu tô matando a 9 de geral Eu ia falar Tô matando geral Não tô saindo 9 não Porra, porra Já tinha passado todo mundo Depois você passado Porque eu tô matando geral Só porque eu tô matando geral O joguinho tá roubando contra mim Matei, 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 matei Matei 2 Desgraçado Me pegou, me pegou Me pegou de AK-12 Me pegou de AK-12 Calma, calma Esse aqui é os mapas Que você tem que mirar pra tudo quanto é lado De sentar o dedo toda hora Esse aqui é os mapas Dos sentar o dedo Por isso que esse mapa aqui É bonzinho de jogar esse modo aqui Porque você Meio que tem que ficar atento O tempo todo O tempo todo O tempo inteiro Tem, 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 tem filmação Aqui, aqui, ó Aqui, 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 aqui O problema é que tem uns caras Que é basezinha, né? O Zé basezinha Que tá pegando os spawn Aí parei sem querer Porque o botão de atirar Não tava saindo No lugar Aí o filho da mãe Pegou as costas Só porque tava recarregando Não tava sem bala Então eu vou vir aqui por esse canto Aqui que eu tô vendo Que tá vindo um pouco De cara por aqui E também o spawn dele Tá expandindo bastante aqui, ó Mentira, esse cara ali Tomou um headshot E não morreu, velho Tomou um headshot E não morreu O cara passando na minha frente Tá 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 O cara vai passar E a gente vai A gente quase ganhou desse modo, velho Cara, a gente quase ganhou Nesse desafio, melhor Nesse desafio Nossa, o M40, fodeu O M40 já é ruim Ainda jogar assim Por isso que eu quero tá parado Nossa, eu acho que o M40 O M40 merece, hein O M40 merece uma pausa Pelo menos O M40 merece pelo menos Uma paradinha Cadê, cadê Não para aí Não para aí Nossa, eu tô usando bem Filho da puta Tomou uma, tomou uma Acertei um tiro Pelo menos Só de acertar um tiro de M40 Eu já tô feliz E aí o cara E aí o cara Tá por um tiro, velho Por um tiro Foi lá, foi lá, foi lá Acertei um Matei um E aí o cara Tamo por um tiro E aí o cara Tamo por um tiro Quem acertar Quem matar Quem matar o primeiro Ganha Quem matar o primeiro Não, quem matar mais Quem matar um Pelo menos ganha Eu preciso matar ele Eu preciso matar ele Eu preciso matar ele Matei Matei Faca, 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 faca Ah O cara me acertou Agora é só faca Agora é só faca Agora é só faca A gente vai ganhar sim Eu não acredito, velho E eu falei, brincando Nem era essa ideia do vídeo Nem era nem essa ideia do vídeo Eu só cheguei e falei Eu vou fazer isso E do nada tá dando certo E do nada tá dando certo, cara E do nada tá dando certo Eu só preciso matar um Eu só preciso matar um Eu só preciso matar um Vai, cara, vai Pelo amor de Deus Só umzinho Nunca pedi nada Nunca pedi nada pra vocês Nunca pedi nada pra vocês Só deixem eu ganhar Aqui, aqui, ó O cara tá na faca também Não é o cara tá na faca 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 Não é o cara tá na facada É horrível dar facada No fora de noite No coisa Ganhei Porra Tá me tirando Segura nóis Caralho Porra Não acredito que eu ganhei Fazendo essa loucura, tio Não acredito que eu ganhei Fazendo essa loucura Estilo Zenbolt Segura nóis, tio Se gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Eu vou ficando por aqui Até a próxima E tchau Deixem outros desafios loucos Pra eu fazer aí embaixo Nos comentários Também Tchau Tchau